Mês de julho chegou! É mês de festa, mês de Santana e mês do nosso sorteio! Dia 31 de julho, sorteando pra você um lindo Fiat Mobi Zero Kilômetro! Dia 31 de julho! E não esqueça, receba o seu cupom, deposite em nossa urna e boa sorte! E aqui no nosso Horta e Frutos você encontra frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas, fresquinhas! E não esquecendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, temos o álcool em gel na entrada, fazendo toda a agendização dos carrinhos, disponibilizando de luvas pra você, cliente! Supermercado Paulino, há mais de 30 anos, o melhor da gente, o maior daqui! Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui!